Música Cerca de 70 vereadores mirins de 5 municípios estiveram reunidos durante toda a segunda-feira, dia 27 de março. Eles participaram do primeiro seminário regional para estudantes do ensino fundamental dentro do programa de formação de vereadores mirins. O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Itajaí, no litoral norte. No total serão 8 seminários como esse até o final de abril. Mas toda a formação terá três momentos diferentes. Quase todos os vereadores mirins e vereadores mirins estão aqui no início da legislatura. Então hoje são temas como a argumentação eratória, o papel do vereador, a Constituição e o poder legislativo. Num segundo momento, em meados do ano, daí a gente trabalha a conferência regional. E aí a gente traz temas um pouco mais aprofundados. Ética e cidadania, o artigo 5º da Constituição, lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na política. E o fechamento no ano letivo, daí chamamos de ano letivo dos vereadores mirins, é o encontro estadual de vereadores mirins que acontece em Florianópolis, em outubro provavelmente, onde a nossa meta esse ano é estar reunindo mais de mil vereadores mirins de Santa Catarina. A coordenadora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, destacou a importância da participação dos jovens na política. E também dividiu com eles a sua experiência enquanto deputada estadual, função que exerceu na legislatura entre os anos de 2019 e 2022. Mostrar isso para essas crianças, mostrar que é possível, que você pode ser de onde você for, você tem o direito e o dever de participar. Então acho que contar essa história sempre estimula, sempre incentiva e é sempre uma experiência que é muito mais fácil de assimilar. E aí você pode se enxergar, eu espero que muitas meninas dessas se enxerguem na minha história e possam repetir essa história e serem muito melhores, porque eles estão tendo formação básica, coisa que eu não tive, por exemplo. Estou muito feliz porque eu vi essa gurizada participando, querendo saber, perguntando, errando, acertando, porque é assim mesmo, esse é o processo. Então acho que é um projeto muito importante e que a Assembleia Legislativa, isso apoiado pelo nosso presidente Mauro e também pelo presidente da escola, deputado Júlio, nós queremos ampliar esse programa para que cada vez mais jovens, crianças possam ter acesso e possam ter uma formação mais adequada. Todos os estudantes que participam dessa formação já foram eleitos em suas escolas para assumirem o papel de vereadores mirins nas câmaras municipais de suas cidades durante um ano. É o caso do Cassiano, que está no nono ano e é estudante de Itapema. Eu acho muito importante o projeto de vereador mirim, principalmente para o conhecimento da política para os adolescentes, para as crianças, para formar, às vezes, até novos políticos com mais conhecimento, que possam realmente ajudar a nossa sociedade. Até o final do ano, quando terão acontecido todas as etapas, cerca de 500 estudantes de mais de 30 municípios catarinenses terão participado da formação, que é promovida pela Escola do Legislativo da Alesc, em parceria com as câmaras e escolas legislativas municipais.